E o braço saído bem colar, final de jogo no Stade de France, 3, 0 para a seleção brasileira e acaba sendo, vejam só como são as coisas e como o destino acaba agindo, é a maior derrota brasileira na história de uma Copa do Mundo, uma derrota por 3 gols, este gol do Petit no instante final. A maior derrota brasileira, Zagallo vai cumprimentar o Aimé Jaquet, bonito o Zagallo, hoje o jornal francês estampava em manchete, Zagallo, um gigante do futebol, o jornal da equipe, e ele tem uma atitude grande ao ir lá abraçar Aimé Jaquet, termina o sonho do Penta para Zagallo, termina para os jogadores, termina para todos nós, mas tem uma atitude digna o Zagallo. Está ali a expressão firme, as lágrimas querem cair dos olhos, claro como as minhas também querem, como as suas aí no Brasil. Ronaldinho, você não tinha realmente a condição física. E a França acima de tudo merece sua festa, e que não era para ser menos pelo que foi mostrado em campo do futebol brasileiro. Talvez possa ter faltado mais audácia, atualmente não faltou um pouco de inteligência, não faltou nesse dia mais detalhes técnicos, mais futebol. A França comemora, o sonho do Penta fica adiado, quem sabe ele venha em 2002, pode sim vir em 2002, mas só o Brasil é tetra. Nós queríamos o Penta, ninguém pode chegar no tetra nesse século, no final, no final desse time dele. Duas coisas eu acho que tem que ser ditas realmente, e ditas de forma muito clara. Ali o Rivaldo, Capu, você foi um gigante, Capu. Você foi um gigante a Copa do Mundo inteira, Capu. Júnior Baiano viveu no céu, viveu no inferno. Falhou, salvou, às vezes mais falhou do que salvou, às vezes mais salvou do que falhou. Edmundo entrou com vontade, todos eles, todos eles realmente brigaram. Mas a França faz a festa, vamos mostrar também a festa francesa. Está aí a festa francesa, os jogadores se deitam, a festa francesa na prefeitura.